Hoje eu vou te dar umas dicas relacionadas com rede social, uso de mídias digitais, internet e telas em geral. E aí galera, beleza? Antes de começar eu queria só fazer uma propaganda aqui, que fique bem claro. Eu não estou ganhando nada para isso, é porque realmente eu gosto do trabalho lá do pessoal da Rocket City. É que vai rolar em fevereiro, mais para o final, de 22 a 28 de fevereiro, a quarta edição da Next Level Week. Esse aqui é o site, nextlevelweek.com, inscrição barra 4, uma edição 4. E aqui eu achei bem legal que tem três trilhas, uma de front-end, que vai ser lá com o Diego, uma de Note.js com a Daniele. Conversei com o Diego e a Daniele, não fala deve, se você não viu ainda dá uma olhada, ficou bem legal. E eu achei bem legal também que vai ter uma trilha funcional, com o Elixir, com o Rafael Camarda. Eu achei bem legal aqui que o pessoal da Rocket City é bem honesto, eles falam aqui que eles vão no final realmente oferecer um curso pago, mas que a NLW é autocontida, que você vai aprender muita coisa participando desse evento. Então fica a dica aí, se você quer aprender mais sobre desenvolvimento web, acho que vale a pena fazer essa Next Level Week. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o uso de redes sociais, internet, telas no geral. Semana passada eu fiz um vídeo em que eu dei quatro dicas, falei sobre a questão da gente trabalhar melhor, sobre a gente estudar, sobre a gente cuidar da nossa saúde e sobre a gente investir na nossa capacidade de comunicação. Pode ser que algumas pessoas fiquem um pouco chateadas aí, porque eu falei na real mesmo, né pessoal? Às vezes a gente não cuida bem da nossa saúde, às vezes a gente é meio preguiçoso no trabalho, isso é uma tentação de todo mundo. E quando eu falo aqui essas coisas, não é para ficar cagando regra para os outros, são coisas que eu tento viver e que eu acho que valem a pena da gente investir. Então assim, não se sinta ofendido se eu falei alguma coisa lá, eu não estou criticando ninguém aqui, o intuito é ajudar você mesmo a crescer, ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor. E esse vídeo é um pouco relacionado com isso também, porque hoje a gente vive numa sociedade que está muito viciada em internet, em tela em geral. Ainda mais agora na pandemia, acho que a coisa piorou, né? As pessoas vivem completamente imersas nas telas, na internet, e de certa forma isso é muito prejudicial. E assim, quando eu falo, por exemplo, naquele vídeo que eu falei que é bom a gente estudar fora do horário de trabalho, a gente também tem que tomar muito cuidado para não cair no extremo, que é o que eu vejo muitas pessoas hoje fazendo, que é ficar muito ansioso com as coisas que tem que aprender. Então eu tenho que saber Clean Architecture, eu tenho que saber TDD, eu tenho que saber Node, eu tenho que saber React. Isso é uma tentação de todos nós. E a gente tem que realmente passar por cima disso daí, ficar tranquilo, respirar, fazer um plano e seguir uma ordem, né? Ter uma ordem no dia para a gente fazer as coisas com tranquilidade. Então não me entenda errado, eu não quero que você caia nesse exagero, né? De ficar correndo atrás. Os americanos até cunharam um termo que tem a ver com isso, que é o FOMO. Não sei se você já ouviu falar. É o Fear of Missing Out. O medo de perder alguma coisa. Não é verdade que às vezes a gente fica assim? Nossa, será que eu estou perdendo alguma coisa? Eu tenho que ver a live do fulano de tal? Eu tenho que fazer a imersão, não sei do que? Eu tenho que fazer o curso X? Então calma. O que acontece é que esse marketing de hoje, e o fato da gente estar sempre online, cria essa ansiedade, né? Parece que a gente tem que estar sempre ligado em tudo que está acontecendo, senão a gente vai ficar para trás. Isso não é verdade, né, pessoal? Para a gente aprender as coisas, para a gente melhorar profissionalmente, a gente precisa de calma e tranquilidade. Ter um plano de estudo. Então pega um livro, pega um tema que você precisa estudar, e estuda um pouco por dia. Não precisa se estrepar, se matar. É por isso que eu falei também sobre a questão de cuidar da saúde. Então a gente tem necessidade desses tempos quietos, né? Que você pega um livro e fica lá, sei lá, 10, 15 minutos lendo, concentrado. E as mídias sociais, elas nos atrapalham, porque sempre tem notificação, sempre tem mensagem no WhatsApp, sempre tem post novo no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Então eu me coloquei esse propósito há uns dias, que é só usar as redes sociais por 10 minutos por dia. Então está difícil, né, porque eu estava usando bastante LinkedIn, YouTube, porque eu tenho postado muitas coisas, e às vezes a gente fica pendente dessas coisas que a gente posta, se alguém comentou, se alguém curtiu. Então isso é muito prejudicial, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue estudar direito. Então eu tirei essa dica lá do Lex Friedman. Se você não conhece esse cara, segue ele. Ele está lá no YouTube, ele faz várias entrevistas. E é um cara com quem eu me identifico, né, porque ele é pesquisador do MIT e tem esse canal no YouTube que está explodindo. O formato é um pouco diferente do meu canal, porque no meu canal eu fico mais falando sobre vários conteúdos. O dele é mais entrevistas mesmo. E são entrevistas espetaculares. Já vi dele com o Knuth, né, que é o autor lá do The Art of Computer Programming. Já vi a entrevista dele com o Stroh Stroop também, que é o desenvolvedor lá do C++. Com o Jeff Atwood, que é um dos cofundadores lá do Stack Overflow. Então é muito legal. E o Lex Friedman falou isso, que ele passa 10 minutos só nas redes sociais por dia, para poder trabalhar bem mesmo. Então fica essa dica de tentar reduzir o tempo que a gente fica nas redes sociais. Inclusive eu estava vendo também esses dias que o Bill Gates, ele não deu tela para os filhos dele. Só com 14 anos é que eles ganharam celulares. Então ele fala lá que primeiro, né, antes, eles vão saber mexer, eles vão saber, por exemplo, vão aprender a programar, vão utilizar o computador. Mas antes disso, ele queria ter certeza de que eles teriam hábito de leitura, ler livros mesmo. E modéstia à parte, eu faço isso com os meus filhos. Meus filhos leem pelo menos 20 minutos por dia. Eu estou lendo O Senhor dos Anéis para eles em inglês todos os dias também. Então eu tenho lido livros em inglês para eles, porque a gente passou um tempo nos Estados Unidos, e os dois mais velhos foram praticamente alfabetizados em inglês. Eu queria manter esse inglês deles. E para mim é bom também, porque eu leio um pouco o inglês, pratico falar inglês e também entender, né? Porque esses livros tipo O Senhor dos Anéis não são tão simples de entender. E é bom para eles também, que eles mantêm o inglês e também mantêm uma boa formação literária. Então esses livros de fantasias, se você tem filhos, eles são muito bons para a imaginação da criança. No final das contas, as telas, elas tendem a emburrecer, porque elas simplificam a imaginação. Então um livro é muito melhor nesse sentido. Não estou dizendo aqui que você precisa tirar completamente as telas dos seus filhos. Mas é muito bom reduzir esse tempo de tela, porque realmente é prejudicial. Então na verdade a gente precisa resgatar esse aspecto meio meditativo do trabalho. É muito importante a gente ter um trabalho com profundidade. E pelo menos uma, duas horas por dia, a gente trabalhar sem distração nenhuma. E é uma coisa muito boa, não é verdade? Tenho certeza que você já teve essa experiência de estar programando super concentrado e entrar naquele estado psicológico que é chamado de flow. Eu já falei sobre isso num vídeo, que eu falo sobre escutar música enquanto a gente programa. Se você não viu, dá uma olhada aqui, que é bem legal. Então basicamente o flow é aquele estado que você está completamente concentrado e muito produtivo. Quando a gente está no estado do flow, a gente é muito produtivo. E quando alguém interrompe esse estado, demora uns 15, 20 minutos para a gente voltar no estado do flow. Então para isso também é legal a gente dar uma diminuída nas telas, nas notificações, para a gente conseguir chegar a esse estado do flow. Esses dias eu vi um testemunho também que eu achei muito legal, que é um cara muito rico, uma pessoa que ficou muito rica com tecnologia, uma pessoa casada, com filhos, que viaja pelo mundo. E aí perguntaram para ele o que o fazia mais feliz. Eu achei um pouco exagerado, que não é assim. Imagino que não seja bom, que seja a coisa que faz a pessoa mais feliz. Mas achei legal que é uma coisa boa mesmo, que ele falou o seguinte, que é sentar quieto, programando. Fala a verdade, quando a gente está fora desse corre-corre e perto de prazo e tal, mas a gente senta tranquilamente para programar, é quase uma atividade meditativa. Você tem quase que uma experiência espiritual, você realmente trabalha com gosto, com concentração. Então acho que a gente tem que maximizar esses momentos ao longo do nosso dia. E quando a gente faz as coisas com carinho, Então essa coisa que eu falo do TDD, da Clean Architecture, quando a gente faz olhando nos detalhes, com tranquilidade, faz um teste, faz uma refatoração, quando você vê que uma variável não tem um nome legal, isso realmente dá muito gosto de trabalho. Então espero que você tenha essa experiência, que você cresça cada vez mais nesse sentido, porque realmente é muito bom para a excelência profissional de um desenvolvedor. Então fica essa dica aí, de tentar diminuir o tempo de tela, que realmente pode ser prejudicial. E outra dica que eu queria dar para você é a seguinte, que é bem relacionado com isso, você ter momentos de jejum digital durante o seu dia. Então, por exemplo, perto da hora de dormir, dizem que é muito bom a gente desligar as telas. Então, sei lá, uma hora antes de dormir, você desliga as telas e fica tranquilo. Pega um livro, vai escutar uma música, uma coisa mais sossegada. E a outra dica relacionada com isso, é quando você acorda, não pega logo o seu celular para checar lá o WhatsApp, para checar as redes sociais. Dizem que isso é muito prejudicial também, porque acaba que a sua vida fica sendo pautada pelas outras pessoas. Então se eu olho o WhatsApp antes de acordar, na hora que eu acordo, parece que eu estou pautando minha vida às coisas que as pessoas estão precisando, estão falando lá no WhatsApp. Então é bom de manhã a gente acordar tranquilo, fazer exercício, tomar um bom café, e pensar nas coisas que a gente vai fazer no dia, antes de olhar para as redes sociais. Então fica aí essas dicas. Lembrando, pessoal, que a ideia aqui não é ficar cagando regra, coisa que é para você fazer. Não, essas são coisas que eu tento viver, porque realmente acho que são muito positivas para ter uma vida melhor, para ter uma vida plena, e também para o sucesso profissional. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.